Improvisou um lugar aqui nesse quarto da folha Qual a missão de nada? Eu sinto um cara frio tão profundo Quando eu beijo a sua boca Quando eu encosto o meu corpo no seu corpo Imediatamente acende o corpo tão gostoso Que demora pra apagar e a mente logo se desliga Esse mundo O nosso mundo é tanto amor E não há espaço pra pensar em quase nada Se não torcer pro tempo dar um tempo e nunca mais passar A lua que é elegante em tom de prata Ilumina e faz clarão Estrelas chamam tomo Estão cadentes e bailando dão tom O nosso amor nunca descansa Suor de amor explora em noite afora Beijos gemidos Sussurros sem sentido Quanto prazer Quanto prazer Quanta emoção É tão bom É tão bom estar contigo O nosso amor É tão bom estar É tão bom estar Com a nossa separação Estou ficando louco Estou ficando louco Com esse teu jogo De imaginar que o mundo gira ao teu redor E só você tem a razão O que é louco O que é louco O nosso amor O nosso amor O nosso amor é louco O nosso amor é um fogo Não faz nenhum sentido apostar Sermos felizes pra nossa separação Eu estou ficando louco com esse teu jogo De imaginar que o mundo gira o teu retorno E só você tem a razão O nosso amor é louco O nosso amor é um fogo Não faz nenhum sentido apostar Sermos felizes pra nossa separação Eu estou ficando louco com esse teu jogo De imaginar que o mundo gira o teu retorno E só você tem a razão De imaginar que o mundo gira o teu retorno E só você tem a razão Linda Obrigado Muito obrigado E a dor, né? Muito linda Só falta um cantor Fiquem na paz, um beijo Essa canção, não sei nem como é que se chama Um beijo pra você Um beijo pra você Obrigado.